Nós estamos dando continuidade também ao centro cirúrgico, nós conseguimos fazer a licitação do projeto e estamos esperando a aprovação da vigilância, estamos começando a mexer com a documentação e em breve estaremos levando ao escritório regional para ver a possibilidade, a viabilidade de colocar o centro cirúrgico em funcionamento. É importante deixar claro que precisa dessa autorização regional também para esse centro cirúrgico aqui no município de Alto Garça, é isso? Sim, nós fazemos toda a proposta que tem que ser feita de funcionamento e após toda essa proposta a gente leva para a vigilância sanitária e só daremos continuidade com a aprovação deles. Então as obras pretendem continuar a Secretaria de Saúde sempre com o foco de trazer ainda mais melhoria na saúde do nosso município? Sim, amanhã nós estaremos indo até Rondonópolis para levar o primeiro projeto para a vigilância sanitária que será do centro de habilitação. Vai ser reformado onde era o antigo PSF2 e lá será o nosso centro de habilitação. Obrigado.